De Porto Alegre, nós vamos para o interior de Goiás para falar sobre segurança nas estradas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem a obrigação de manter as rodovias federais conservadas. Mas, na prática, os acidentes denunciam a negligência e a falta de investimentos. Excesso de velocidade, imprudência, dirigir sob efeito de álcool. Na maioria das vezes, os acidentes de trânsito são provocados pelos próprios motoristas. Mas nem sempre a responsabilidade é apenas de quem está ao volante. O que eu vi foi isso. Mato alto, pouca sinalização, não tinha lombada, que é um trecho muito livre. Porque depois de um acidente, já tiveram muitos. E me parece que até com famílias inteiras ali, no mesmo trecho. Era dezembro de 2010. Vânia seguia de férias com a família de Brasília para Fortaleza. Ela conta que o Mato Alto escondia as placas de sinalização da BR-020. O marido, que estava dirigindo, acabou errando o caminho. E, ao fazer o retorno, foi atingido por outro carro em alta velocidade. Segundos depois, o veículo explodiu, matando o marido e os quatro filhos. Meu filho de mais velho, 16 anos, Rairam. Beatriz, de 12. Pedro, de 9. E Júlia, de 5 anos. E meu esposo, de 46. Então, eu sou a única sobrevivente para o acidente. Uma tragédia que chama a atenção para as condições precárias de boa parte das rodovias federais no Brasil. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, 62% das estradas apresentam algum tipo de problema, como falta de pavimento e sinalização. A gente identifica um alto índice de rodovias com pistas simples. Isso faz com que o próprio motorista, durante seu percurso, por problemas ocorridos no pavimento, um buraco, faça com que ele se desloque para uma faixa contrária, podendo ocasionar um acidente. Além disso, a presença de curvas perigosas sem sinalização e falta de acostamento também em bons trechos de rodovia. Em 2014, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 170 mil acidentes nas estradas que estão sob o controle do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mais de 8.200 pessoas morreram nas estradas. A manutenção e a restauração dos quase 70 mil quilômetros de rodovias federais é um dever do DENIT. É por isso que, quando esse trabalho é negligenciado, a autarquia também pode ser responsabilizada por acidentes. Esse tem sido o entendimento da Justiça Federal em várias decisões favoráveis às vítimas. Os tribunais têm se pronunciado favoravelmente à indenização nesses casos de buracos ou outro tipo de dano decorrente da falta de adequada conservação das rodovias. Ou seja, o serviço falhou. Recorrer à Justiça foi a alternativa encontrada pela família de um caminhoneiro, que morreu na BR-158 no estado de Goiás. O veículo capotou após cair em um buraco na estrada. Durante o processo, a Procuradoria Federal, que fez a defesa do DENIT, afirmou não haver provas de que a tragédia foi causada por falhas na pista. Não houve o laudo pericial, foi com base nos testemunhos da Polícia Rodoviária, que estava no local, Policial Rodoviário Federal, bem como Policial Militar, as vítimas e as fotos do local. Mas não houve o laudo pericial para comprovar a velocidade, para comprovar as condições realmente da pista, o tamanho do buraco e tudo, até a questão do buraco, o quanto ele influenciou no sinistro, no acidente fatal da vítima. Mas os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entenderam que, neste caso, a autarquia deve, sim, ser responsabilizada. O DENIT foi condenado a pagar à família do motorista uma pensão mensal de quatro salários mínimos. Além disso, terá de indenizar em R$ 90 mil a esposa e os filhos da vítima. O poder público, o Estado, tem o dever de prestar serviços públicos adequados. E, nesse caso, um buraco na pista significou uma má prestação do serviço público, portanto. Um problema que, para a Confederação Nacional do Transporte, passa pela falta de verbas e pela má gestão dos recursos públicos. Dos R$ 12 bilhões disponibilizados pelo governo em 2014, apenas nove foram usados para a construção e manutenção das estradas. Há uma estimativa de que sejam necessárias em torno de R$ 293 bilhões para acionar todos os problemas de infraestrutura de transporte rodoviário, seja adequação, duplicação, pavimentação de rodovias. Para Vânia, a indenização é uma forma de garantir a qualidade de vida aos sobreviventes e alertar o governo para a quantidade de vidas perdidas nas estradas. Nós somos, realmente, vítimas do assalto. E órfãos deles também. Quantos deixaram essas famílias no assalto? Eu deixei cinco. Então, o Estado tem que denizar, sim. E órfãos deles também. Tchau, tchau.